É a melhor coisa, começar? Ontem foi o dia, chegou a tua vez, perdeste a chance de ver, no calor da cidade, que é uma desilusão, nem reconhece o chão. A memória não chega para orientar. Peço um reforço na história, que me guia neste mundo, não. Tu perdeste o afeto, a chance de te ligar, aos teus antigos lugares. O calor da cidade, que é uma desilusão, nem reconhece o chão. A memória não chega para orientar. Peço um reforço na história, que me guia neste mundo, não. A memória não chega para orientar hoje. Peço um reforço na história, que me guia neste mundo, não. A memória não chega para orientar hoje. A memória não chega para orientar hoje. A memória não chega para orientar hoje. Amém.